Série Evolução da Vida Nós estamos na vigésima terceira semana Estamos começando hoje com uma imagem volumétrica do neném Vê que já vai ficando cada vez mais, assim, tomando formato mesmo A pele vai ficando mais forte, os ossos vão ficando mais definidos Então todo o conjunto já tomando forma de uma criança mesmo Aqui nós estamos Colocando também uma lâmpada aqui para identificar as estruturas E aí, como é que você está passando? Eu passei bem a semana, essa semana bateu um pouquinho mais de ansiedade Pessoal alimentação também, deu alteração, né, por conta da Páscoa, comi muito chocolate Ah, entendi Cafeteria, café, minha senhora Ganho de peso, percebi muito pela última consulta com o hoje Então agora é controlar mais, né Fez já o teste bicêmico? Não, vou fazer a partir das 24 semanas, né, que ele é realizado De 24 a 28 Certo Eu recebi o pedido hoje, vou fazer semana que vem Ah, beleza Eu falei, não, não posso fazer semana, tanto que eu comi de chocolate vai dar alteração, certeza Calma, calma, calma Aqui estamos vendo o rosto do neném A gente consegue uma imagem aqui, peraí, volumétrica É, uma coisa que a gente percebe nas pacientes é que eles têm o desejo de ver mais ou menos Conhecer as feições do neném, com quem parece, mais ou menos o formato do nariz, dos lábios, né É bem interessante isso Poder mostrar isso aí Quando os pães vêm, conseguem ter essa percepção, elas ficam bem contentes Ao braço No começo, essa parte do osso, ele é mais cartilagem E enquanto vai avançando a gravidez, esses ossos aqui, eles vão ficando cada vez mais fortes, né Vai ossificando mesmo Aqui nós estamos vendo o úmero, a una ali O que é mais cartilagem, vai ficando osso mesmo Então ele vai ficando cada vez mais branco, né E naturalmente mais firme, mais forte Olha lá o pé, ele perde a cabeça Como já se pisando na tela, né Olha o outro pé aqui, olha lá, olha o dedão Olha, mexeu o dedinho Mexeu o dedinho Mexeu o dedão Olha a mão, perde o rosto Paradinha, neném, por favor Presta pra ver mais a boquinha Vai um pouco melhor a boca aí Ah, tá uns novos e os barricardos, ó Aham Nós tiramos os diâmpulos do neném E baseado nos diâmpulos do neném, o neném hoje está com 717 gramas Nossa 23 semanas, 717 gramas 717? É Normalmente o neném com 23 semanas vai estar em torno de 550 gramas, mais ou menos É que essa paciente aqui, ela tem um biotipo maior, então tá sempre um pouco acima da tabela aqui Mas é por conta do biotipo Foi o chocolate que foi o chocolate? Eu não disse isso, eu tô de... É Os monopausos ela tava com 600, né? É Ganhar 100 gramas, assim E a estatura média de 23 semanas, em torno de 28 centímetros Mas esse neném aqui também tá um pouco mais, 4 corresponde a 30, quase 31 centímetros As voas tudo online aqui assistindo, a sogra, a minha mãe Olha lá, o neném tá dando até um tchauzinho pra vovó As duas vovó As duas vovó Olha lá a vovó Olha o pezinho mexendo também, olha lá os dois pés mexendo Aqui do lado direito, né? Olha lá os dois pés Olha como mexe Sentindo bem forte dele mexendo? É, nesse momento não, mas eu já sinto ele externo assim, desde enquanto... Até ontem eu filmei um pouquinho Ah É o fato da placenta estar anterior, né? Ah, dificulta um pouquinho Certo Nessa fase também, ela já pode ter aquelas contações de treinamento de Braxton Hicks Você sentiu o endurecimento da barriga alguma vez? Eu sinto desde as 18 semanas, mais ou menos Ah, já sente? Sinto, mas eu sinto durante a relação sexual Ah, tá Porque daí libera mais a ocitocina, mais a dor do mundo, né? Sim, sim, sim E quando eu estou amamentando, porque eu sou lactante também, eu não sinto Não sente? Não sinto, mas no ato sexual sim Olha que interessante Olha como ele está ativo, mexendo ali Apesar da mãe não sentir, ele está se movimentando Eu pergunto aqui, doutor Eu consigo ver o sexo do alteração com a morfológica? Então, normalmente, no exame morfológico, se vê toda a anatomia do nenê Inclusive a genitália mesmo Normalmente, sim, se fala o sexo no exame morfológico Se mostra, se identifica, se fotografa na genitália externa Mas eu tenho visto aí pelos comentários que não é todo mundo que faz Às vezes o pessoal faz o exame morfológico e ele não consegue ver Realmente, às vezes é difícil, mas normalmente se fala assim o sexo no morfológico Muito bom Evolução da vida, 23 semanas Bem gostosinho, né? Ver que o nenê já vai tomando forma Ver os detalhes já do nenê vai aparecendo Eu acho que estou tendo uma contração aqui agora Ou é ele esticando aqui as costas Está um pouco endurecido Vai só do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo Ah, tranquilo Muito bom, pessoal Obrigado da companhia Fiquem com Deus Até a próxima transmissão Se você curte esse tipo de conteúdo Eu te convido a dar um like E se inscrever em nosso canal Semanalmente nós estamos postando aqui Vídeos e matérias Sobre esse universo da mulher grávida Do mundo da gestação Muito obrigado Até a próxima transmissão Tchau 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 Tchau